No meio de mais A chuva foi suspendendo Tudo o clima ou reino Bateu nas campinas da serra Desceu livre na pano O dia foi amanhecendo No dia primeiro Eu encolhei meu pandeiro Envolve de meu companheiro Para nós fazer o treino Falei pra ele Eu não sei se ainda presto Mas vamos fazer um teste Pra ver se nós tá valendo E o pessoal Não lembrar com as nossas modas É porque caiu da moda E a gente não tá percebendo No dia quarto Começou a semana santa Eu consultei minha garganta Ela disse eu tô mais ou menos Esse sábado santo Eu já preparei meu canto Pra o divino espírito santo O imperado fui descendo Domingo de Páscoa Os católicos com a memória É um dia da grande vitória De Jesus Cristo Nazareno Foi esse dia Que a coreza terminou Jesus Cristo ressuscitou E a Bíblia é quem tá nos dizendo É esse dia É que sai as três folia Pra girar quarenta dias É mesmo que eu estou rendo Aos sonhóis Todos uniformes Aos alférem Travatar Com paritode Terivendo Mas os meus colegas Eu quero Você me leva Não deixa um beco Apaixonado Só o feno Eu receio Quase, quase africano Vendo o divino Girando Só escutando O som da caixa Batendo Encarregado Você já tá arrumado Agora você vê meu lado E escuta o que eu tô dizendo É que o caderno Tiro a folha De papel Anota as coisas que eu quero Pra você ficar sabendo Quero uma patina Só me serve É me confio Vai girar com o meu divino Pra mim ficar mais ou menos Porque o meu corpo Só usa coisa da marca Rote na cara de vaca Os meus pés não tá querendo Eu também quero Bato jogo de roupa Porque as minhas tá pouco E o povo já tá conhecendo Quero camisa Só não vem com camiseta Toda enfeitada de letra E o pão é ruim de salmelo Eu também quero Um chapéu de maçã Eu não quero Chapéu de cor Que é quarenta de afeteno Quero chapô Pra lavar meu cabelo Pra passear meu pelo E eu quero Vinho de creme Creme pra o dente Pra o cabelo Eu quero pente Para o bolso Eu quero esse Também papel higiênico E meu perfume Eu só uso Daquele carro Só me serve É do lutecado Só usa Quem tá podendo Me encarregar Pra não dizer Que eu sou enjoado Quero um carro reservado E pode ser um carro pequeno Pra quando eu quiser Visitar minha família Eu voltar para a fria Quando for um outro dia Ale perto do meio dia Na hora de soprar o tempo Me encarregar Ainda tenho umas coisinhas Que é de preferência Minha pra me fazer Tirenteiro Me dá-me falta Uma boa reata Uma batrame Um porta-capa E uma cela Fantaneiro Eu também quero Uma cabeçada nova Quero um par de espora E uma mantra Pra baixeiro Me encarregar Vamos fazer outra lista É minha feira Alimente Só quero coisa de peneira A crema Que vai ficar Com perto do filho De carne eu quero Barra ou sabão Barra ou sabão E pó Só quero do melhor Eu não uso sabão caseiro Me encarregar Comprar cigarro pra mim Eu não uso Cavalinho E nem fundo O barra ou sabão caseiro Aí um cigarro eu não quero No Paraguai Além do bicho ser falso É coisa de caloteiro Em carregado eu quero Mas nem uma coberta Eu tenho uma Mas não presta É produto de garimpeiro O povo fala Que folia é coisa boa Mas o leão anda à toa De dezembro a janeiro Ele está certo Tem hora que eu me calo O leão na mão tem calo É só de bater banqueiro Quando chega em casa Sua mulher tá zanada Na dispensa não tem nada Em meu bolso Nem um brindeiro Pois é por isso Se não me der Que eu tô perdido Salvou mais meu divino Até no poço primeiro Se não me der Aquilo que eu queria Só volto na folia Lá no poço derradeiro Eu só vou lá Para fazer o encontro Do divino Espírito Santo Com o meu que já tá pronto Lá na casa do festeiro Lá na casa do festeiro